Nós podemos perder tudo, mas a menos a nossa fé em Senhor. Mais do que o amor e a união matrimonial. O que une esse casal aí é a fé de que dias melhores virão. O Raíldo, mais conhecido como abençoado, e a esposa dele, a dona Rosângela, fazem salgados todos os dias para vender na rua. Eles passam a noite preparando tudo com carinho. E quando o dia amanhece, eles guardam o alimento nessas caixas térmicas de isopor e o abençoado sai com a bicicleta dele para vender em frente à UPA da Via Norte. Só que no domingo, o único meio de transporte dele foi furtado em frente a um supermercado no Ipiranga. Eu cheguei ali no mercado a partir de uma hora da tarde. Eu fui comprar os materiais para fazer os meus salgados. Não demorou dez minutos. Quando eu voltei, cadê a bicicleta? Já tinha aí. Como que pode uma pessoa fazer isso com uma pessoa trabalhadora ou nessa? Isso é o meu ganha-pão de cada dia. A gente levanta quatro e meia da manhã para fazer os salgados, os assados. Eu ainda faço um extra de quarta, quinta e sexta lá na Toca do Urso. E a gente acorda cedo para a luta, né? Ainda sai para vender lá na UPA, vende lá. Então já sai daqui já cansada. Então a gente luta muito, né? Com a divulgação nas redes sociais, a bicicleta foi encontrada em uma comunidade no Jardim Jandaia, mas toda destruída. Sem o suporte das caixas, sem rodas e com o guidão quebrado. O casal até a levou em uma oficina, mas fato é que não compensa arrumar. Eles então pedem ajuda para comprar uma outra bicicleta motorizada e cargueira. Eu entreguei nas mãos de Deus. Seu pai, está nas tuas mãos. E eu sou de glória a Deus. Dei glória, glorifiquei o nome do Senhor. E Deus respondeu, né? O pessoal colocou no Face, né? Aí o pessoal foi ajudando, foi... Compatilhando. Compatilhando os Face. Aí o pessoal me deu maior força. Encontrei a bicicleta. Cortaram, cerraram o suporte atrás. Onde que eu ponho a bicicleta? As caixas. As caixas. Precisa de uma bicicleta cargueira, que aguenta as... Que tem a cargueira, né? Duas caixas de... De salgado. De salgado e de refrigerante. Alguém puder ajudar a abençoar uma outra bicicleta para ele poder trabalhar, né? Uma bicicleta que aguenta carregar as caixas. Com imagens de Rodrigo Galani e Thaís Murari para o programa do Léo.